Manhã de terça-feira, vários pecuaristas da região de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo e Matupá se reúnem em frente ao frigorífico para resolver esse impasse que vários meses estão sem receber. Segundo informações colhidas, junto à comissão formada pelos pecuaristas são 284 pessoas que não receberam há cerca de dois meses e meio. São cerca de 68 milhões de reais que não foram pagos. Sendo convidados a todos os produtores se reunir para tratar do assunto, a imprensa foi impedida de entrar no local. O pessoal que é pecuarista é por gentileza. Agradeço a sua presença. Quase aí a meia hora de conversa. Estou bem aqui, porque você faz uma matéria comigo depois. Bom dia. Bom dia. Tá legal o seu dia. Esse dia eu vou devolver. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, guri. Bom dia. 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 Só vou pedir para vocês aguardarem ali fora, então. Bom dia. Seu José relata que em acordo com um dos responsáveis pelo frigorífico, a partir de amanhã será pago 20% da dívida. Que a partir de amanhã vai pagar 20% no crédito, abaixo de 200 mil. E aí, caso contrário, e vai ressarciar um juros de 2,5 mil, caso contrário, quinta-feira será bloqueado o frigorífico. Porque ele conversa, né, já levei muito. Todo mundo tem seus compromissos, seus negócios para fazer, mas deu um crédito bom para o homem. O homem me parece que, vamos pedir a Deus que dê certo. E fica bom para todo mundo. Se ele vai conseguir honrar esse compromisso agora, eu acho que todo mundo vai ficar ainda feliz. Ok? Há quanto tempo o senhor está sem receber? 60 dias após o vencimento. Agora dia 23. Qual mais ou menos o valor? 28. 28. Mas vendo já 8 a 10 anos, sempre recebi certo. Só que agora, deu essa surpresa em nós, né? A esperança é receber. É, com certeza. Tem que pagar as contas, senão como é que fica? Não pagar as contas, as minhas contas lá, né, aí o bicho pega. Pagar só promessa. Tem o Ricardo, o outro lá, enjoado de mentir para nós. Então, o que acontece? Nós fizemos essa, como é que é, essa protestozinho, né, manifestação, para ver se nós recebe. Que documento nós não temos? Eu tenho uma minuta, eu tenho a nota fiscal, eu tenho... Eu tenho o papel do IDEA e tenho o peso da nuvia que eu vendi. Mas nem isso é garantia para nós. Agora, o que vamos fazer? Vamos esperar a promessa deles, que falaram que toda a quarta-feira eles vão pagar, né? Então, vamos esperar. Porque se eles não pagarem nós, a primeira prestação que é quarta-feira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar a frente aí e fazer protesto. Pronto, acabou. Porque mentira, a gente atende mais. Quantos que eles devem ser? Ah, rapaz, é pouquinho, é trinta e poucos mil, né? Não dá trinta e cinco, mas é trinta e quatro mil. Mas é meu, eu suei para ganhar, ninguém me deu de graça. Agora que está aí, mentira. Vendi para trinta dias, mês dezesseis do sete eu vendi. Hoje ela está dez do que do... quinze, né? Hoje é quinze. Então, está quase que um noventa dia. E aí? O meu dinheiro parado, rapaz? Eu preciso pagar a conta. O nego vai me cobrar. E eu não minto para os caras que não... E eles estão mentindo para nós. Mas eu acho que é isso aí. Vamos esperar agora, amanhã, para vocês pagarem 20%. Se eles não pagarem, nós vamos fechar aí a frente. Eu sou dos últimos que pegou aí. Me venceu dia 19 e prometeram para dia 14. Foram prometer, não, todo dia entra, todo dia entra. Agora vamos ver se... Tomara que eles cumprem, pelo menos o que foi acordado hoje aí, né? Senão nós ficamos correndo para cima e para baixo aí a vida inteira. Lá está tudo parado, o sítio para, né? Porque quem vendeu esse gado, ele está devendo. Ele deve na veterinária, deve nas lojas, deve por tudo aí. Ninguém tem dinheiro sobrando. Eu falei para eles aí hoje de manhã aqui. Nós não vendemos gado para ir para os Estados Unidos passear, não. É para trabalhar mais ainda. Vamos torcer que eu acho que o seu Bill aí vai cumprir a promessa dele. Qual que foi o acordo? Eles vão pagar 20% amanhã e daí toda quarta-feira paga 20%. Em cinco semanas eles quitam. Toda quarta-feira. Vamos ver. Senão nós volta aqui e fechamos. Nós temos carne para comer aí, temos de aveira aí. Qual é o valor que eles devem para o senhor? Eu é 50 mil. Mas 50 mil para quem agrandou é pouco, né? Mas para nós é um bom dinheiro. Dá para pagar as contas.